Então pessoal, o Rex Perigos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, o último vídeo do dia de hoje E hoje eu vou falar a respeito de uma animação bem bacana, clássica, que é uma Forgotten Masterpiece Sabe de qual eu tô falando? Bom, por acaso você se lembra de Tigrão, o filme, um longa-metragem feito pela Walt Disney lançado no ano de 2000 Não existe ninguém mais legal do que eu, mais um cara, um tigre é um bicho bacana, sempre se divertir Um tigre ninguém engana, por isso eu vou repetir, eu tenho o prazer em ser tigre, ser tigre é muito legal E são sempre... Tive também aquela musiquinha do Super Looper Hiper Hiper Pulo do Tigrão Não dá pra pular o pulo se não consegue nem pronunciar o pulo Repita depois do Tigrão O Super Looper Hiper 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 Pulo do Tigrão O Super Looper Hiper 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 Pulo do Tigrão Te faz saudar pra lá pra cá, ninguém segura não Só o Super Looper Hiper 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 Pulo do Tigrão E me diga uma coisa, vocês gostam lá desse ano no início, quando tá começando o filme, quando o tigrão ele monta ali o título Que serve The Tiger Movie, que trazendo pro Brasil ficou tigrão o filme Ó, confira essa cena dele montando o título, lá no início do filme É, pois é, o Tigrão é um clássico, é um grande clássico, que tem muitas cenas marcantes, mas principalmente tem uma coisa Ele nos ensina a ser melhor de coração e atitudes com tudo que é envolvido dentro dele E mostra que seus amigos também fazem parte de sua família e você tem que valorizar isso sempre, sempre e sempre É disso que Tigrão o filme se trata, por isso que é um dos melhores filmes já produzidos pela empresa Da Walt Disney Então esse é o vídeo pessoal, espero que tenham gostado E comenta aqui se você também entendeu a edição de vida de Tigrão o filme Clique no gostei, se inscreva aqui embaixo Ative as notificações, pegue o link de mando pra aqueles que são fãs da Disney Mas principalmente de Tigrão o filme E Hacks Perigoso tá assistindo de vocês E a gente encerrou os nossos tempos, nossos vídeos que eu postei, que eu vou postar hoje, tá bom pessoal? Até mais! Tchau